Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o vídeo do procedimento de primeiro uso e a cura do antederente da Airfryer Cadence Super Light Fryer linha Color. Essa Airfryer que vai ser testada aqui durante todo o mês de fevereiro de 2023 e no dia 28 vai ser doada num sorteio ao vivo para um dos apoiadores do canal que doou R$35 ou mais nesse mês de fevereiro. Então se você quer participar desse sorteio, se torne um apoiador do canal com R$35 ou mais e o seu nome já entra automaticamente no sorteio do dia 28, ok? Bom, você deve estar se perguntando mas o Will, você já fez várias vezes aqui vídeos de cura do antederente. Eu sei, mas cada Airfryer, cada fabricante fala de uma maneira. E nesse caso, eu fiz questão de trazer para vocês porque aqui é um pouco diferente, tá? A ativação desse antederente aqui, ela é mais trabalhosa do que a dos outros, tá? Que eu vi até agora, pelo menos, né? E outra coisa, esse procedimento é importante para que você possa eliminar qualquer impureza da Airfryer, entendeu? Para que a sua comida, o seu alimento que você prepara nela, não fique com nenhum gosto, né? De plástico, gosto de queimado, nada disso. Então esse procedimento é para isso. E esse procedimento é tão importante que além de vir no manual, eles ainda colocam dentro dela as etiquetinhas para que você não esqueça, tá? Então como é que é esse procedimento aqui, ó? Antes do primeiro uso, unte bem o cesto com óleo. Deixe sua fritadeira ligada em 200 graus por 20 minutos. Essa etapa é essencial para a durabilidade do revestimento de antederente. Aqui está uma informação rápida. Agora, no manual de instruções, ainda tem um complemento que eles falam aqui, ó. Aguarde esfriar naturalmente, retire o excesso de óleo, ou seja, tem que lavar de novo, e repita o processo por mais duas ou três vezes para garantir a eficácia da cura do antederente. Ou seja, além de você fazer esse processo uma vez, você ainda tem que fazer mais duas vezes. Então é um processo um pouco mais complicado e demorado de que a maioria das refrais que eu já testei aqui, tá? Então vamos nessa, né? Não sei se vocês assistiram o vídeo passado de Unbox, mas esse cesto aqui, ele veio com a folga, né? Que eu já retirei aqui, já corrigi, tá? Era uma folguinha que tinha aqui, ó, mas eu já apertei e ele está perfeito, tá bom? Veja que nesse procedimento aqui que eles pedem, eles não falam em você lavar primeiro para depois colocar a película de óleo, tá? Eles já pedem logo para você colocar a película de óleo, tá vendo? Antes do primeiro uso, unta bem um cesto com óleo. Ou seja, não precisa lavar primeiro, certo? Vamos só passar o óleo e já vamos fazer esse procedimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem! Tanto o cesto quanto a gaveta estão untadas. Agora vamos colocar na e-fryer, né? Agora o procedimento é colocar em 200 graus E por 20 minutos, que é aqui embaixo Muito bem! Agora é só aguardar! Muito bem, meus amigos! Terminou aqui os 20 minutos. Agora vamos deixar que ele esfrie ao natural Para depois lavar, né? Para tirar esse óleo aqui E repetir o procedimento. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Porque além de um gasto de energia, é também um gasto de tempo, é uma trabalheira. É uma trabalheira. De todas as airfrais que eu já testei, pelo menos até agora, é essa que me deu mais trabalho com esse procedimento de cura e higienização de primeiro uso. Mas é aquilo que eu disse, né? Se é para preservar o antiaderente, se é para preservar o antiaderente e deixá-lo durar bem mais, então vale a pena sim você fazer isso. Tá ok? Então, meus amigos, vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa esse sininho aí para não perder nenhuma notificação, porque o YouTube está danado, viu? Ele não está entregando o sininho, ele não está entregando o sininho, eu não está entregando o sininho para o sininho, até mais. Grande abraço, até mais.